Salve rapaziada, hoje eu tô aqui começando mais um episódio, mais um vídeo aqui de Rei Pirata Então mano, já deixa aquele likezão, se inscreve, ativa a notificação Vale lembrar também que Nicolacito, né, que é o ser em que eu ensino a jogar aqui um pouco sobre o Rocks Fruits Ele também posta vídeo, então dá uma passada lá no canal dele E bom, family, hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa polêmica, Nicolino Hmm, polêmico, gostei, gostei Você gostou? Mas você gostou mesmo? Gostei, gostei mesmo, posso te fazer uma surpresa antes da sua polêmica? Pode Aqui ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, olha o que eu consegui Você vai acabar vendo antes de eu conseguir pegar no caso, né, pegar na minha mão Mas eu, nossa, foi de primeira ainda, viu Ih, peguei Ah, você derrotou o Tid Foi, foi de primeira, não sei se esse negócio é bom Ah, particularmente não Ah, então vou guardar A minha sorte é o que eu vou pegar Blau, peguei uma light Cadê, ó, eu vou pegar uma Cadê Pera que eu já tenho a light aqui Ih O que? Deixa eu ver o que eu peguei de novo Buda? Não Ah, queria eu que fosse uma Buda, né Nossa, a gente tá se zingindo Ah, você pegou teu noto Agora que eu vim lembrar Eu tenho a A light de M-PES Pois é, né, mano Se antes a gente tivesse pensado Tivesse dado a Buda Você tava feito no arroz, hein Ah, mas tá tranquilo Tranquilo Ah, tranquilo tá Tranquilo tá Mas é o seguinte Family Família Linda do meu coração O que que está acontecendo? Porque hoje eu decidi, tipo Trazer esse vídeo para os senhores Porque hoje algo está me incomodando E bom, mano O negócio é o seguinte O que que tá acontecendo? É... Mano Tá acontecendo uma coisa meio chata Porque tipo assim, né, mano Vamos se dizer que a gente A gente quer gravar alguns tipos de conteúdo A gente quer fazer umas coisas diferentes Só que a gente não pode A gente não consegue Por que, Nicolas? Que a gente não consegue? Vamos ver se eu adivinho Ah... Ah, sinceramente Não vou saber a mesma ideia Gente, é o seguinte, mano O que que tá acontecendo? É... Eu vou explicar pra vocês E eu espero que vocês entendam É... Eu e Nicolas A gente meio que tomou uma decisão aqui Qual foi a decisão? Se tornar pró-Buda, né? Tipo, eu não sei se pró-Buda existe Mas, mano A gente sim decidiu se tornar Buda E... Pra gente ficar forte com a Buda Existe um método aqui Que a gente, né Fica overpower E o nosso intuito Sempre desde o princípio Foi com que a gente o passe, né? Então, tipo assim Se eu for vir aqui nos meus status E mostrar pra vocês Eu tô level 2100 No melee Que é no corpo a corpo E na defesa eu tô 1400 É... E na fruta Eu não tenho nenhum ponto Pra eu conseguir colocar a defesa ali no máximo, né? Que era o meu próximo passo Eu teria que pegar mais 100 levels No mínimo, né? É... Mais 100 levels e 30 Então, tipo assim Eu teria que pegar level 1100 1200... 1200... Comigo pegando level 1300 Eu conseguiria fazer o... Tipo assim Esse bem bolê Esse bem bolado E... Teria, né? Conseguido É... Terminar aí De upar o... A minha vida Até porque, mano Aqui por enquanto A gente ainda até consegue Tipo assim Se virar e tal A gente até ainda fica mais... É... Mais tranquilo A gente consegue, tipo assim Fazer as coisas mais de boa Vamos dizer assim, né? Mas... É... Lá no novo mundo Quando a gente for Aí o chicote começa a estralar E... Porque a gente... Fez essa escolha A gente acabou se lascando, né, Nicolas? Nessa parte eu concordo Qualquer outra fruta Fica fraca na nossa mão Exatamente Ó, o Nicolas Ele já entendeu Gente Nós temos esse problema Que nós estamos Proibidos De comer fruta Exatamente A gente... Tipo assim A gente pode comer Mas eu digo Que a gente tá proibido Porque... Velho Se a gente perder a Buda E ter... Por exemplo Ah, vou fazer um vídeo aqui Mostrando tal fruta pra vocês Eu não posso Eu não consigo fazer esse vídeo Por que que eu não consigo Fazer esse vídeo? Porque basicamente Eu não tenho maestria Eu não tenho dano Eu não tenho força Eu não tenho nada Com as outras frutas Até despertar as frutas A gente não consegue Porque... Tipo assim Imagina a gente fazendo Uma raid da Flame Sem poder dar dano Então é algo complicado A gente tem toda essa vantagem Tudo isso Por causa da Buda E se a gente perder a Buda, né Até dá Tipo assim Vamos supor O Nicolas vai lá Pega a fruta Eu pego a Buda E meio que faço ele Terminar a raid Aí... Só que depois Pra ele fazer o mesmo Por mim Cara Como ele não tem Game Pass É um rolê E tipo assim Quando a gente pega a fruta Pra poder fazer isso É só uma vez Tipo assim Pô Vamos lá Peguei a Dragon Pra fazer um vídeo Pra fazer um vídeo Pra vocês É... Eu não vou conseguir Pegar a outra Dragon Tá ligado É um negócio Que demora pra vir Então tipo assim A gente tá Proibido, mano Proibido de pegar fruta Olha isso Olha isso Que tristeza Cadê você? Pra eu te mostrar Um negócio Eu tô derrotando Ice-ADM Ice-ADM? É É... É... É na Green Zone? Não É no Castelo de Gelo Nossa Tá longe Vamos ver Pode falar Vamos ver se eu consigo Derrotar esse bicho Aqui Só pra dar um resumo Eu tô com a... A fruta barba negra Barba branca Aqui comigo Ela não causa dano nenhum Pô Não... Literalmente Eu não consigo fazer nada Com ela Mas por que você comeu ela? Eu só ia testar Ver o 3 dela Oh my god O que? Oxi, por que eu tô assim, mano? Buguei Eu peguei a chave da livraria Oh boy Da livraria? Oh boy É... Logo, logo, logo menos Logo mais Logo breve Você saberá o porquê Jovem Brícolas Ah, quer dizer que eu também vou precisar pegar isso Logo, logo Logo, logo Enquanto esse dia não chega A gente vai No desenrolo Mas família Tipo assim A gente não pode, mano E vai ser por um longo tempo A gente não vai conseguir fazer esse rolezinho Infelizmente Né? Porque Cara Pegar a fruta Tipo assim Até que é bom Porque tipo Meu A gente tá com tanta fruta estocada Que pelo amor de Deus Isso daí Isso daí é verdade Que a gente tem de fruta guardada ali Papai Eu concordo Ainda não pegamos todas? Ainda não pegamos todas Vamos pegar? É a ideia Mas Né? Enquanto esse dia belo Não chega Tá próximo A gente tem que se virar com a budinha Mas a buda não serve não pro novo mundo também, não? Não, ela serve Só que tipo assim Se a gente quiser experimentar qualquer outra fruta A gente não pode Por isso que agora Eu falo que a gente tem que voltar Ao passão, mano Entendi Voltar ao peixe Tipo assim Pra mim É mais tranquilo Por que pra mim é mais tranquilo? Porque eu, mano Eu tenho a buda Em robux Você não É, eu só tenho a light É, não Mas a light não é a buda É Tem isso Ai, lasqueira Que grossosa A light não é a buda Ai, como se não fosse óbvio Ué, você acha óbvio? É Achar, eu acho Ah, isso não acha Ai, se não achar Não achou E se achar o achado? Achar o achado É porque você achou Que já era achado Entendi, entendi Suas Suas analogias São as melhores Eu posso Fazer uma pergunta? Mais uma Pode Eu peguei meu Tá transporte Só que eu não sei Como é que usar ele Só você mirar É só você É É Mirar e apertar R Não, peraí Deixa terminar de me explicar Rapaz Eu não sei Tipo, vamos supor Mirei Tá apertando Não acontece nada É porque tu tem que ter Uma distância perto Do seu objetivo Não ter um limite Você não pode teleportar No infinito e no além Então, ó Tipo, agora eu tô tentando Tela transportar Do outro Tela transportar Do outro prédio Prédio Não tá indo Ó, aí do nada vai Ah, mano O que é Não, mentira O que? O que? Não, se pá Eu morri, véi Não João João Nossa Eu tô Eu tô Todo Todo Chones, mano Esse Chones É ruim ou bom? É ruim Eu tô todo Despingolado Destrambelhado Ai Cadê você Joãozinho Eu tô Eu tô aqui tentando Derrotar o Smoke Ah Nem chama Uai, você não vem? Ai, já tô a caminho 30 minutos eu chego Nossa, mano Eu O que? Uai, mano Eu tô Todo Eu tô Todo Chones, véi João, se você perder pra ele Você vai perder tua chave? Vou Aí eu pedi pra você perder Mas deve ser complicado Pra achar ela Já que você comemorou Não, tipo assim Não é tão difícil Mas é difícil Então é melhor Garantir Ficar com ela Melhor um ter Do que dois não ter Tô chegando Eu ia minha capa da beleza Eu tô aqui Batendo nele Vou derrotar ele Derrote que eu Chegarei primeiro Ah, então tá Derrotei Ah, João Uai, você falou Que era pra me derrotar? Não conheço A poesia Isso é uma poesia? Isso não tem nada A ver com poesia, Zé? Eu criei A poesia depende Da pessoa Ah, você criou A poesia Nossa Entendi Eu criei Coloquei o nome Poesia Tu entendi Entendi Cara, eu tô todo Tô todo Tô todo Todo destranhado Véi Tô destranhado? Não, eu tô Mano, eu tô aqui O cúmulo do Do Borogodó, mano Por que tu Apenas tá pegando fogo? Por causa do Black Lag, ué Ué, voltou pra ele, foi? Voltei Voltei, voltei Por causa que Isso tem a ver com a minha chavezinha Ah, sim Só que eu preciso Só que eu preciso pegar É... Maestria, né? Ué Pra colocar na fruta? Não Você tem que Eu preciso pegar Eu preciso pegar 400 Maestria Óbvio, mano Eu já não aguentei pegar 300 Não Vai ter que pegar Mais Nossa, aqui ainda Tu tá sem o Doble de XP, mano Tu tá sofrendo Um pouquinho Ah, mas Mesmo assim Não vou ficar pra trás Não Nícolas É Então o Nícolas Vai ficar ocupando Maestria Hum Talvez Será que não Será que sim Olha Não é tão Não é tão difícil Só é Trabalhoso A minha Estratégia Foi indo de Boss em Boss Não A derrotar os Boss Ajuda muito Cara Mas eu queria entender Por que que eu tô Todo Todo Destronhado Destronhado É Nossa senhora Tá só no famoso Caicá aí Caraca Tu tá com Teu cabelo Um negócio de coelho E um capacete Gostou, né Gostei Nova moda Ah, lancei a braba Né, véi Lancei a braba Bom Mas é isso, mano Eu não sei Por que eu tô Todo chonis Pelo menos Eu tô chonis O pior é se eu não Estivesse chonis Mas é isso, mano Era mais Eu queria explicar Pra vocês Essa razão, tá Eu e Nicolas Vamos pá A gente vai começar A fazer as coisas Pra logo Logo mais Logo breve Nós começarmos Nós começarmos A desenvolver A usar E abusar Das frutas Família É isso Espero que vocês Tenham gostado Deixa aquele like Fortalece Tamo junto Até o próximo É nóis Valeu Tchau E vamos Tchau 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 Tchau